Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Jogos aí da nova promoção com 90% no desconto. Isso mesmo. Todos os jogos que eu vou mostrar aqui dessa nova promoção estão com 90% os principais jogos. E também mostrando último dia para vocês jogarem jogão gratuito. E, claro, antes de mostrar aqui, já deixe sua força de sempre, deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto, bora lá. Então, galera, começando aqui com esse jogão que está gratuito aí e o período dele ficar gratuito somente hoje. Então, tanto no Playstation 4 e Playstation 5, disponibilidade de uma semana, né? Então, todos já estavam aproveitando e tudo mais. E se você não aproveitou, hoje é o último dia para vocês aproveitarem aí. Então, muita gente pegou esse jogo, né? O mesmo processo do FIFA 21 e 22 totalmente na faixa, galera. Então, uma dica aí, né? Vocês aproveitam, jogam o jogo hoje e amanhã vocês podem fazer o mesmo processo que fez aí com o FIFA 21 e 22 no Playstation 4. Deixando bem claro. Somente no Playstation 4. Se você não viu o vídeo, vou deixar o vídeo aí na descrição de como resgatar o Forona 100% na faixa, beleza? Então, para quem quer aproveitar o período de uma semana aí, gratuidade, né? Hoje é o último dia e amanhã não vai ficar disponível mais. E depois de amanhã vocês podem pegar o jogo aí permanentemente. Também últimos dias aqui do desconto de um mês do EA Play por apenas R$6,00. Então, R$6,00 você tem direito aí a vários jogos do serviço da EA, igual o FIFA, a série do Need for Speed toda, né? Need for Speed Payback, Need for Speed Unbound. Tem o Need for Speed também de 2015. Então, outros jogos da EA, incluindo também o Evil, o Evil 1 e o Evil 2. Tem também o All & Out, cheio de jogos sensacionais de serviço aí da EA. Principalmente, né? Os mais recentes, FIFA 23 e o Need for Speed Unbound, que muita gente queira jogar. Então, por apenas R$6,00 você joga aí vários desses jogos. Principalmente, uma dica, né? Que dá para finalizar vários deles nesse período. Então, pegou aí nesse período de um mês, R$6,00 apenas. Você pode pegar também no último dia, que vai dar direito também. Então, vai contabilizar aí no período que vocês pegarem. Deixando bem claro, né? Depois desse mês, aí o preço é normal. Então, vocês podem aproveitar e depois vocês podem cancelar ou não colocar renovação automática lá na configuração do seu console, ok? Então, vocês podem aproveitar, como eu falei, de um mês que dá para finalizar vários jogos tranquilamente, como eu falei aí, né? Principalmente o Need for Speed Unbound, que é o jogo mais recente da EA. E mostrando aqui todos os jogos com 90% dessa promoção, promoção de férias. E tem vários jogos que foram adicionados, né? Hoje foram adicionados, até mostrei o vídeo aí mais cedo. E desses jogos, mostrando todos com 90% dos principais jogos que tem muita coisa boa também. Batman Arkham Collection, mostrando aqui, né? Que inclui Batman Arkham Zylo, Batman Arkham City, Batman Arkham Knight, por apenas R$24,99. Então, a promoção aqui dessa novos jogos adicionados vai até dia 17. Tem outra aqui, One Piece Pirate Wars 3, R$22,99 somente. One Punch Man, R$29,99, também com 90% aí no desconto. O Pro Fish Simulator, então se você gosta de jogos de pesca aqui, R$4,95 somente, galera. Também com 90% no desconto. X-Con 2 está por R$12,45 somente, um preçaço. Esse jogo de luta aqui, bem legal, que vale a pena vocês conhecerem, vale a pena vocês aproveitarem essa oferta. Grand Blue Fantasy Versus, R$10,49 somente. O Stick's Stick's Mats of Shadow, R$10,49. Tem o Shadow Tactics Blades of the Solomon, R$19,95. Tem o Grivel, o Grivel R$9,95. Se você gosta de jogo de carro, está aqui para vocês aproveitarem também. Esse Script Now Shandau, jogo bem interessante também, que vale a pena conhecer, R$23,95. O pacote Mortal Kombat 11 Ultimate, mais o Justy 2 edição lendária, R$44,99. Um preçaço, então voltou essa oferta aqui. Quem não aproveitou da última promoção que teve desse pacote, então vale a pena aproveitar novamente. Então versão Playstation 4 e Playstation 5 vai também dia 17. X-Con 2 Digital Deluxe Edition, R$29,50. Tem também o V-Rally 4, mais um jogo de carro aqui, R$14,95 somente. Tem o Grivel, tinha mostrado o Grivel padrão, esse Grivel Especial Edition, R$14,95. Tem o Intrudes, um joguinho bem interessante, não conhecia, fui ver as gameplays e tudo mais. Realmente o jogo é fantástico, somente nesse preço, melhor ainda, R$8,35. Tem o Zumbi Vikings, R$4,99, um joguinho mais simples, mas esse preço vale muito a pena. O Extinction's está aqui por R$12,49, com a Plus vai economizar mais 5% e o jogo está na R$6,24 somente. Tem esses jogos aqui, galera, que são platina fácil. Além do jogo ser mais simples, bem baratinho, também é platina fácil, que você pode platinar aí em 5 minutos, no máximo em 10 minutos. Esse Gravity Duck, R$2,69 apenas. E esse outro aqui também, platina fácil, Regent Handmaster, por R$2,69 também. Se você gosta de platina fácil, que é caçador de platina nesses dois jogos, é essencial para vocês. Outro aqui, Shade of the Pony, R$5,39. Somente próximo, Solo Slides of the Heats, R$10,49, também 90%. States of Mind, R$9,95. Outro, Tennis Old Tour, se você gosta de jogo de tênis. O Tennis Old Tour Legends Edition, edição legendária, edição lendária, alguma coisa assim. R$12,45 também, com 90%. E o último aqui é o Eats Memorial of Olds, R$6,25. Um joguinho bem legal, que vale a pena também aproveitar nessa oferta. R$6,25 apenas, também com 90%. Todos com 90% e todos vão acabar nessa promoção dia 17. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já dei sua força de sempre, deixando seu like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E muito importante, compartilhe com o geral. Compartilhe com seus amigos para fortalecer, galera. Ajude aí, porque infelizmente o YouTube não está entregando vídeo para ninguém. Beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui.